Olá, bem-vindos ao nosso canal. Aproveite para deixar seu nome aqui abaixo, nome das pessoas que você quer que faça o tratamento também, nome de animais, nome da situação, sempre sendo guiado pela oração, por esse momento tão forte. Então você vai se concentrar a partir de agora em tudo que eu vou falar e nas imagens que serão colocadas aqui neste vídeo. Estaremos juntos com essa egrégora do Arcanjo Miguel. E neste momento vamos acalmar nossas mentes. Respire tranquilamente, enchendo os longe de ar e soltando lentamente. Vamos abrir nossa intuição e permitir o que o Arcanjo Miguel quer nos revelar por meio dos pensamentos, dos sonhos, que em cada noite dormida possamos estar conectados com o seu poder que nos acalma e nos move para o caminho da paz, do amor, da luz. E neste momento visualize essa luz azul de proteção do Arcanjo Miguel e sua espada seccionando toda a situação mal compreendida, mal resolvida da sua vida, afirmando as melhores situações na vida. Eu permito que pensamentos saudáveis façam parte do meu ser. Eu libero todos os meus padrões de pensamento que causam resistência à minha felicidade. Eu libero toda dúvida e negatividade e assumo agora uma nova postura diante da vida. Estou coberto de luz, liberto meu coração de todo medo. Deixo partir todos os pensamentos que me assustam. Posso lidar com qualquer situação. Tudo acontece da melhor forma, sempre para o meu bem, porque essa é a vontade de Deus com o auxílio de Arcanjo Miguel. Eu liberto todos os antigos padrões de pensamento que prejudicados que prejudicavam o meu corpo e me proponho a fazer novas escolhas, alimentando o meu corpo com amor e responsabilidade. Eu sou fonte de prosperidade para mim e para todas as pessoas à minha volta. Eu recebo tudo de bom que a vida tem para me oferecer, pois estou sendo guiado pela consciência divina. Ó poderoso Arcanjo Miguel e vossa legião de anjos de proteção, com humildade e pureza de coração, peço que afasteis de mim todas as energias ruins que forem enviadas por seres encarnados e desencarnados. Com tua espada de luz, cortai tudo que não vier de Deus, cortai as maldades, cortai os ciúmes, cortai as invejas, cortai as vinganças desta e de outras vidas, cortai os assaltos, cortai as traições, cortai os acidentes. Protegei meu corpo físico e espiritual, protegei minha família, meus negócios, minhas ideias, minhas amizades. Arcanjo Miguel abre meus caminhos para que eu possa seguir em paz minha jornada aqui na terra. E agora invocamos a proteção do Arcanjo Miguel no nosso lar. Visualize cada cômodo da sua casa, enquanto o Arcanjo Miguel faz esta visita. Este lar é protegido e guardado por anjos guardiões sob a orientação de Arcanjo Miguel. Suas espadas estão colocadas sobre as portas de entrada para que nenhuma presença negativa e nenhum mal possa aqui entrar. Suas asas estão abertas em volta desta casa, amparando-nos e protegendo-nos. Seus mantos estão estendidos sobre cada um dos membros desta família, para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias em completa segurança e profundo bem-estar. Sobre esta casa está a grande luz protetora do Arcanjo Miguel. Seus anjos estão colocados nos quatro cantos desta casa, protegendo-a em cima e embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás. Sob as bênçãos do Arcanjo Miguel, cada pessoa, animal, planta, objeto, tudo o que aqui estiver será envolvido pelo amor, saúde e prosperidade. São Miguel Arcanjo Miguel, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo, ó príncipe celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo o que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. E agora pense na situação da sua vida, que você quer alcançar a graça, a cura, a proteção, com o poder do Arcanjo Miguel. Amada presença, eu sou e amado Arcanjo Miguel, assumam o comando de toda esta situação. Nada me aflige, 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 com Miguel Arcanjo eu sigo em direção à luz. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige, com Miguel Arcanjo eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige, com Miguel Arcanjo eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige, com Miguel Arcanjo eu sou vitorioso, servindo à luz. E nesses dias que se seguem, permaneceremos na sua sintonia e elevando nossos pensamentos para que possamos fazer a mudança necessária para nossa libertação e ascensão à luz divina. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou com o poderoso Arcanjo Miguel. E juntamente com esse elo de luz universal, como o farol de luz que acende com a potência máxima da magnitude celestial e divina. Nós te pedimos que essa luz traga anjos, arcanjos, que com suas asas, espadas e escudos flamejantes saiam em direção às nossas residências, aos lares de todos que estão aqui em intenção conosco. Neste momento, visualize a espada de Arcanjo Miguel seccionando, limpando, quebrando toda a energia que não seja da luz. Arcanjo Miguel, enviai os anjos e arcanjos aos lares físicos e espirituais de todos aqui, neste momento, que estão em intenção com essa força, com essa luz. Poderoso São Miguel Arcanjo, coloca tua espada na estrada da minha vida, ilumina o meu caminho com tua espada de luz, que as suas asas me cubram e que seu manto esteja estendido onde eu for passar. Que tua força seja minha força, que a tua glória seja eterna ao meu lado e que eu nunca esqueça que à minha frente e ao meu lado o Senhor está sempre a me proteger. E que eu seja sempre por ti abençoado para poder levar a tua graça aos meus familiares, aos meus amigos, a todos que precisem da tua luz, da tua proteção. Arcanjo Miguel, anteceda por nós sem cessar, junto a Deus Pai, Mãe e Consciência, para que nossos pedidos sejam aceitos e realizados. Glorioso Arcanjo Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestiais, amado da casa de Deus, dignai-vos e livrai-nos de todos os males, e todos que recorremos a vós com confiança, fazei que pela incomparável proteção, que a cada dia sejamos mais fiéis ao nosso propósito divino aqui no planeta Terra. Nosso lar está protegido e guardado por anjos guardiões sob a orientação de Arcanjo Miguel. Suas espadas estão colocadas sobre as portas de entrada para que nenhuma presença negativa e nenhum mal possa aqui entrar. Suas asas estão abertas em volta desta casa, amparando-nos e protegendo-nos. Seus mantos estão estendidos sobre cada um dos membros desta família, para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias em completa segurança e profundo bem-estar. Sob esta casa está a grande luz protetora de São Miguel Arcanjo. Seus anjos estão colocados nos quatro cantos desta casa, protegendo-a em cima e embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás. Sob as bênçãos de São Miguel Arcanjo, cada pessoa que aqui entrar, sentir-se-á envolvida pelo amor, saúde e prosperidade. Em nome do eu sou o que eu sou e pelo poder da chama trina em meu coração, eu comando o avanço da luz da palavra viva de Deus. Eu comando o avanço da luz de Deus que sempre venceu e sempre vencerá. Eu comando a descida dos Elohim Hércules e Amazônia, a estreia e pureza. Eu comando a descida dos sete amados arcanjos e dos chorrãs dos sete raios. Eu clamo pela intercessão de Deus Pai e Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo, eu comando o poder dos raios azul e branco da estrela divina do eu sou. Eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora. Eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória e as legiões de anjos dos sete arcanjos de Deus. Eu os comando que avancem agora em nome da palavra viva de nosso Pai Celestial, em nome do eu sou, o que eu sou, em nome do Cristo Cósmico. Avançem agora e tomem o comando de toda essa casa. Avançem purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Avançem agora e tomem o comando de toda esta casa. Avançem purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora. Avançam agora e tomem o comando de toda esta casa Avançam purificando de dentro para fora e de baixo para cima, aqui e agora Espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa Eu ordeno o exorcismo de todos os que aqui residem Eu demando a expulsão dos demônios e impostores do Espírito Santo Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora Em cada canto, em cada cômodo, em todos os espaços deste local Debaixo da terra, acima da casa e em torno dela também Eu ordeno a prisão destes demônios Eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais que algum dia invadiram o nosso templo e a nossa casa Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus Eu chamo e comando o seu avanço, amada Palavra Viva Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe Divinos Flameja diante a sua luz Flameja diante a sua luz Flameja diante a sua luz Elohim, Elohim, Elohim Queime através, queime através Queime através de todas as energias mal qualificadas em nossas vidas Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo Amém E finalizamos trazendo a conexão com Nossa Mãe Maria Maria passa na frente Que tenhamos força para lutar as batalhas da vida Que tenhamos fé para vencer Que tenhamos ânimo para jamais desistir Que tenhamos esperança para que tudo dê certo Que tenhamos Deus para estar na frente de tudo E fazendo o melhor por nós Da minha vida, Maria passa na frente Da minha saúde, Maria passa na frente De cada célula deste corpo, Maria passa na frente De cada gota de sangue que circula em minhas veias, Maria passa na frente De cada batida do meu coração, Maria passa na frente Para que eu me liberte de todos os males, perigos e maldades, Maria passa na frente Quando as aflições baterem em minha porta, Maria passa na frente Quando a angústia invadir a minha alma, Maria passa na frente Quando as tentações quiserem me derrubar, Maria passa na frente Quando o desespero quiser me ganhar, Maria passa na frente Quando eu for vítima de alguma injustiça, Maria passa na frente Do meu trabalho, Maria passa na frente Da minha fé, Maria passa na frente Da minha visão espiritual, Maria passa na frente Para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros, Maria passa na frente Para que sejamos poupados de inundações, raios, tempestades, tremores, ventos fortes, Maria passa na frente Das pragas e maldições, Maria passa na frente Dos meus animais de estimação, Maria passa na frente Dos meus relacionamentos, Maria passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões Abrindo casas e corações A mãe do afrente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos Ela leva todos os filhos sob sua proteção Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poderes para isso Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações Vai tirando seus filhos das perdições Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos Maria, tu és mãe e também porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos Maria, eu te peço Passa na frente e vai conduzindo Levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti Depois de a ter chamado ou invocado Só tu, com o poder de teu filho Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Eu sou o que eu sou Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Libertai-nos das tentações E livrai-nos de todo o mal Porque vosso é o reino Vosso é o poder E vossa é a glória Para todos sempre e manifestada Eu sou na terra Assim como eu sou no céu Eu sou na terra Assim como eu sou no céu Eu sou na terra Assim como eu sou no céu Amém Alegra-te, Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, humanos de boa vontade Agora e na hora da nossa ascensão na luz Agora e na hora da nossa ascensão na luz Agora e na hora da nossa ascensão na luz Grato eu sou por esta purificação Amém E vamos encerrar agora Nossa intenção de hoje Com a salve Rainha Deus vos salve, ó Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos Os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vou ver E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém